Tudo bom? Falo com vocês aqui, nosso canal do Youtube Porto Influência Mais uma vez que eu queria pedir a vocês, não esqueça de inscrever no nosso canal Clique no sininho, liga o alerta, assim você vai estar acompanhando as notícias de última hora E também colaborando com o crescimento do nosso canal, não é mesmo? Hoje vamos falar de Champions League, chegou a final, Bayern de Munique, campeão, né? Então, vamos falar do título do Bayern, mas também vamos falar quem vai ser o melhor do mundo Os favoritos são Leymar e Lewandowski Na opinião do jogo de hoje, Leymar realmente pipocou ou foi uma marcação dura pra cima dele? Comenta aí, Lewandowski também não fez essas grandes partidas, apareceu pouco na minha opinião, né galera? Então, nesse quesito de individualidade dos dois, não vai fazer tanta diferença assim na decisão do melhor do mundo Mas, o Bayern foi campeão, o título do Bayern vai favorecer Lewandowski? Ou, o que vem fazendo na temporada? Leymar também fez uma boa temporada, porém, os dois jogadores não destacaram muito na final O Bayern de Munique dominou a partida nos dois tempos, na minha opinião O PSG ficou mais ali na defensiva, jogando os contra-ataques E no segundo tempo, com um cruzamento perfeito e um gol de cabeça do Bayern de Munique Então, o que é que vocês acham do jogo? Também eu quero que vocês comentem aí Mas, e quem vai ser? Eu vou voltar atrás e falar novamente que é o principal comentário do hoje Quem vai ser campeão? Deymar, Mbappé ou Lewandowski? Será que Cristiano Ronaldo e Messi ficou para trás? Vai acabar a hegemonia? Comenta aí, vê o que vocês acham E também pode deixar o comentário do que vocês acharam da grande decisão Que, para mim, não foi um jogo também, essas coisas todas de jogo Foi um jogo normal, como se fosse meio de campeonato Nem estava aparecendo decisão, né galera? Muitos cartões amarelos na reta final E o juiz acabou O Bayern de Munique campeão Então, comenta aí, vê o que vocês acham O que gasta o jogo Comenta aí o que vocês acham que vai ser o melhor do ano E bora ver o que acontece até na decisão da fita, ok? Tchau